Por que vieste bater Páscoa que vai cantar Quem bateu à tua porta Foi-te meu coração Meu coração quando anda Não pergunta que oração Meu coração quando anda Não pergunta que oração Coração que assim acorda Uma mulher sussebrada É como um relógio de corda Que tem a corda quebrada É como um relógio de corda Que tem a corda quebrada És daquela desligida Que te quero fazer cara Só acordo à escondida O que pode ser à esclar Só acordo à escondida O que pode ser à esclar Cautela que eu sou das talhas Que não gosto de esperar Se chegas tarde demais Põe outro em teu lugar Se chegas tarde demais Põe outro em teu lugar Cala-te-me espinha morta Não te agorrece e não chore A caixa da porta Meu amor não te demore A caixa da porta Meu amor não te demore É como um relógio de corda